Oi gente, bom dia! Lembra dessa plantinha aqui que eu fiz a decapitação? Mostrei no vídeo de ontem pra vocês. Então, ela já está aqui prontinha, né? Eu vou colocá-la no vazinho. Olha, já tá bem sequinho o caulezinho dela, né? Não precisou de eu colocar nada. E eu vou plantar, ó, tá vendo? Tá bem vermelhinha. Essa é a calanchói marmorata, né? E ela fica bem pintadinha. As folhinhas vão nascendo verdinhas e depois com a exposição ao sol, ela vai ficando bem pintadinha. Olha só que gracinha, gente! Eu fiz a decapitação nela porque a calanchói marmorata, como a calanchói humilhes. Quando a gente corta, né, a ponteirinha delas, elas botam duas, três mudinhas e a plantinha fica mais cheia. Ou então, a gente tem a possibilidade de tirar mais mudas. Mas, nesse caso aqui, eu fiz a decapitação pra ela encher mais, não pra tirar mudas somente, tá? Eu deixei ela secando por dois dias e hoje eu vou plantar. Eu sou a Denise Fonseca. E antes de continuar aqui, gente, eu quero pedir pra você que não é inscrito que se inscreva no canal, tá? Se inscreve e deixa um like aí pra mim se você gostar do vídeo. E agora também você pode deixar um valeu, um valeu demais aí pra apoiar o canal. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Essa aqui é a calanchói humilhes. Eu já tinha tirado mudinhas dela, né? Eu já tinha feito a decapitação nela justamente pra tirar mudinhas. E o que que aconteceu com ela? Eu vou mostrar bem aqui pra vocês. Ela brotou três mudinhas. Ó, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o ponto. Acho que foi bem ali, tá vendo? Não, aqui nasceu uma mudinha, ó. Foi bem ali mesmo, ó. Vocês estão vendo aquela partezinha que tá meio marronzinha? Então, ali que foi a decapitação que eu fiz. Aí nasceram essas três mudinhas aqui, olha. Essa daqui, que já tá maiorzinha. Essa daqui e essa daqui. Então, quando a gente corta a ponteirinha, ela geralmente coloca duas ou três mudinhas. O que aconteceu com esse lado aqui também. Nasceram três mudinhas, tá vendo? E eu vou replantar, porque ela tá numa cuia, tem pouco substrato, tá precisando de trocar, né? Eu fiz a decapitação ali, tá vendo? Tem até uma mudinha menorzinha ali nascendo. Então, eu vou trocar o substrato, eu vou trocar a cuia pra uma cuia maior, que é essa daqui. Vou colocá-la numa cuia 18, né? Que a gente dando mais espaço, a plantinha vai se desenvolvendo mais. Eu já deixei ela preparadinha aqui, ó. Deixei ela soltinha aqui, o torrãozinho. Eu vou tirar um pouco desse torrãozinho. Eu vou tirar um pouco, né? Porque tá muito, assim, socado. Vocês estão vendo essas raizinhas que estão nascendo ali, ó? Ali vai ser um ponto, essa mudinha aqui eu vou tirar. Eu vou tirar essa mudinha desse lado e eu vou tirar a outra maior. Vou tirar somente duas mudinhas. As outras eu vou deixar, porque eu quero que a plantinha encha o vaso, né? Agora eu vou botar uma luva, gente, tá? Que eu vou mexer na terra, eu vou colocar uma luva e já volto aqui. Pronto. Agora sim, eu tô preparada pra trabalhar. Vambora lá, gente. Olha, já tá soltinha, né? Conforme eu falei pra vocês. E eu vou tirar, ó, ela vai sair o torrãozinho inteiro. Já tá cheio de raiz. A gente vai trocando a plantinha de vaso pra um vaso maior conforme ela for crescendo. Que aí a gente vai mudando de vaso, né? E a plantinha vai se desenvolvendo mais e as raízes também vão crescendo. Então, olha, ela vai ficar bem assim. Agora eu vou pegar minha tesoura, essa daqui eu vou tirar. Essa muda maior aqui. E essa daqui, ó, bem onde tem as raízes, né? Que já é um ponto, né? Aqui, ó, tá vendo, gente? Eu vou cortar bem aqui. Eu vou pegar a tesoura e vou tentar até cortar aqui com vocês, pra vocês verem como é que eu vou fazer. Deixa eu só achar aqui um ângulo, uma posição melhor que eu possa cortar e gravar ao mesmo tempo pra vocês. Deixa eu ver aqui. Não, ali não. Pera aí só um instantinho, gente. Gente, eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo? Tem bastante raizinha. Não vai esperar nem... Não vou precisar nem de esperar ela secar nem nada. Eu vou plantá-la direto, porque ela já tem raízes, né? Então, eu vou cortar aqui, ó. Então, vamos lá, gente. Vamos cortar sem dó nem piedade. Só que eu acho que eu vou ter que dar uma parada. Foi uma paradinha só pra dar uma ajeitadinha. E vai ser bem aqui, gente. Agora sim. Vamos lá. Pronto. Cortei. Não, não pode ter dó. Por quê? Não pode ter dó. Eu vou tirar uma muda, né? E eu vou fazer com que a minha plantinha brote mais mudas daqui. Então, o que vai acontecer? A cuia vai ficar mais cheia. Ela vai ficar com várias ponteirinhas, né? E ela vai ficar bem cheinha. Olha só que gracinha que tá. Essa calanchói humilis, né? Eu nem tinha falado o nome pra vocês. É a calanchói humilis. É uma lindeza, gente. Ela fica com uma coloração muito linda. Quanto mais sol ela pegar, mais bonita e mais colorida ela fica. E essa outra aqui é a que eu vou tirar. Eu vou cortar bem aqui também. Sem dó nem piedade. Pronto. E tá feito. Tá feito. Não tem como voltar atrás. Não dá pra se arrepender, né? Depois que a gente faz a poda, não tem como. Olha só que lindeza. Tá vendo? Essa é menorzinha. Então, vai demorar um pouquinho, né? Pra crescer. Mas, tá feita a poda. Agora eu vou plantar ela aqui. Eu vou tirar um pouco desse torrão, né? Que tá muito assim. Empaçocado. Empaçocado é ótimo, né? De onde eu tirei isso, gente? Bom, não tá compactado. Porque o Carolina só e não deixa o substrato ficar endurecido, né? Ele só tá bem grudado por conta de muitas raízes. Vou dar uma paradinha e já volto com tudo prontinho. Tá aí, gente. Pronto. Pra o vídeo não ficar muito longo, né? Já fui dando uns picotes. Tá aí, ó. Plantadinha. Tirei uma parte do substrato. Aqui tem muita raizinha, né? Eu vou tirando, né? Que aí vai aliviando a plantinha. Ela vai pegando mais facilmente no substrato novo, né? As raízes. Então, tá aí. Ficou bem bonitinha, né? Vocês gostaram? Eu resolvi colocar essa casca de pinos pra dar uma decorada, né? No vazinho, assim. Que eu acho bem bonitinho. Casca de pinos. E a casca de pinos, ela é mix. Ela já vem com o carvãozinho picadinho, né? Então, ficou bem bonitinho. Tá aí, ó. É uma plantinha bem linda, né? A Calanchoy, o Minis, realmente. É uma plantinha linda, de fácil cultivo. E a poda ficou aqui, ó. Tá vendo? Aqui e aqui. Provavelmente, aqui vão... Ela vai me dar duas ou três mudas. Aí, o que vai acontecer ali atrás? Tá meio vazia agora. Mas depois, quando as mudinhas nascerem, né? E crescerem, vai ficar linda. A cuia vai ficar bem cheinha, né? Uma graça. Já tinham deixado um comentário aqui no canal que é uma plantinha que não gosta de pegar chuva. Mas a minha aqui pega chuva. Pega bastante sol. E eu nunca tive problema algum. Agora, eu vou plantar aqui nessa outra cuiazinha 13. A Calanchoy Marmorata, né? Que já ficou secando dois dias. E já tá tudo preparadinho, ó. É só encaixá-la aqui. Simples assim, gente. Pronto. É só ajeitar e pronto. E deixar ela num cantinho. Eu vou deixar essas mudinhas num cantinho onde ela pega só uns raiuzinhos de sol na parte da manhã por pelo menos, assim, uma semana. Aí, depois, eu vou começar a fazer a rega. Eu posso até regar já, porque já tá bem sequinho, né? Bem cicatrizado. Mas eu vou esperar uns quatro ou cinco dias pra começar a fazer a rega e pra começar a fazer a adaptação dela ao sol, né? Porque se a gente colocar ela no sol direto, como ela não tem raízes pra se hidratar, ela vai murchar. Então, por isso que é bom a gente esperar, né? Um tempinho e ir botando ela no sol aos pouquinhos, né? Pra ela não deixá-la direto no sol. Senão, ela vai desidratar facilmente. Então, tá aí, ó. Bem bonitinho. Agora, eu vou plantar outra aqui rapidinho pra vocês verem. Eu vou colocar também numa cuia 13, numa cuia pretinha, né? E quando elas estiverem bem pegadinhas, bem enraizadas, né? Bem bonitinhas. Ah, vou botar essa folhinha aqui. Eu nem sei de que plantinha que é, mas vou colocar ali. Eu não gosto de perder folhinha nenhuma. Eu vou colocar a outra aqui, tá vendo? Quando elas estiverem enraizadas, né? Bem bonitinhas, bem grandinhas. Aí, eu vou disponibilizar pra venda. Que é aquela chai marmorata. É uma plantinha que vende bastante também. Ela é bem linda, né, gente? Olha só que gracinha que a muda tá. Uma fofa, né? Então, ficou assim, ó. Agora, eu vou reservar essas duas. E eu vou plantar. É só ajeitar. Depois, eu vou colocar a casca de pinos nessa também. E eu vou... Agora, eu vou pegar o milis. Eu vou plantar agora a calanchóia o milis. Eu vou colocar nesses dois vazinhos aqui, ó. Pote 11. Porque são mudas menores, né? Que ainda estão menorzinhas. A calanchóia marmorata é bem maior. Essa daqui ainda tá até grandinha. Ela... Eu não vou esperar, gente. Ela... Eu não vou deixá-la secar. Ah, eu vou tirar essa folhinha aqui, ó. Que tá atrapalhando. Tá vendo? Eu vou tirar e vou plantar. Eu não vou esperar secar nem nada. Essa daqui já tá com raizinha, né? Então, vai ser bem mais fácil. Só colocar aqui e pronto. Olha que lindeza, gente. Olha só que coisinha mais linda. Muito fofa, né? Muito maravilhosa mesmo. E agora, a outrazinha. Pra finalizar o vídeo, né? Pra mostrar pra vocês. Deixa eu chegar pra cá. A marmorata. Então, vamos organizar aqui, né? Tirar essa cuia com o resto de substrato. Vamos organizar aqui. Que eu quero deixar tudo bem bonitinho pra encerrar o vídeo aqui pra vocês. A outrazinha tá aqui, ó. Eu vou também tirar essas duas folhinhas aqui de baixo. A gente tem que procurar tirar sem quebrar, né? A pontinha aqui, que é pra não estragar. Mas aqui, no caso das calanchóias, não tem problema. Porque elas brotam até nas beiradas, né? Na pontinha das folhas, elas vão brotando. Então, não tem problema algum. Então, tá aí, ó, gente. Que gracinha. Muito bonitinha. Essa mudinha tá bem menor. Essa aqui vai custar crescer. Porque demora um pouquinho pra crescer, né? Tão rápido assim não, gente. É. Aí, tá aí, ó. Ficou bem lindinha, né? E as duas folhinhas, eu vou colocar aqui do lado. Vai que eu dou uma sorte dela brotar várias mudinhas, né? Nas pontinhas, né? Aqui da folhinha. Porque aquela calanchói lá que se flora, a violácea, a fedesquiancói, ela brota, né? Ela brota assim ao redor de toda a folhinha. Ela vai deixando, vai largando um monte de mudinha aqui que não pode quebrar, tá vendo? Essa ponteirinha aqui. Mas no caso da calanchói, se isso acontecer, não tem problema algum. Porque provavelmente ela vai brotar. Eu vou mostrar pra vocês depois se vai brotar mesmo ou não, tá? Aqui eu nunca, nunca botei folhinha assim, nem da marmorata e nem da humilhos pra tentar brotação assim de folhinha na lateral. Mas vamos ver. Depois eu falo pra vocês, tá? Se deu certo ou não. Mas tá aí, gente. Olha, agora eu vou dar uma organizada aqui. Enquanto isso, você vai me contando aqui nos comentários se você tem a marmorata, se você tem a humilhos, se você faz decapitação. Como que você cultiva as suas calanchóis. Conta aqui nos comentários que é pra gente ficar sabendo, tá ok? Então, eu vou pedir mais uma vez pra vocês deixarem um like, pra vocês compartilharem o vídeo com as suas amigas, tá? E quem não é inscrito no canal, se inscreve, gente, que eu vou estar postando outros vídeos de plantinhas, né? Dando dicas no meu cultivo, da minha experiência. Eu moro no Rio de Janeiro, tá? Então, se inscreve aí pra vocês ficarem por dentro das novidades. Um beijo grande e até o próximo. Fui!